Essa deve ser a quarta ou quinta vez que eu tento gravar esse vídeo, porque é o seguinte, você pediu permissão para gravar vídeo na livraria? Porque eu não pedi. Só que tem trocentos vendedores. É, exatamente, tem um olhar atrás nesse exato momento que eu estou tentando disfarçar. Então, eu vim buscar esse livro aqui, que é o Cortiço, do Luiz Azevedo. Está bem complicado nesse momento. Todos eles resolveram ficar aqui na minha frente. Acho que tem uma vendedora nova sendo treinada. E aí é isso que está acontecendo aqui, mas tá, vamos disfarçar. Vocês estão vendo que eu consigo super disfarçar bem, né? Vamos lá. Então, eu vim buscar o Cortiço, do Luiz Azevedo. O Luiz Azevedo, para fazer esse vídeo. Mentira, não é para fazer esse vídeo, é para fazer o vídeo de domingo. Daquela minha série de leituras para a Fulvestre e para a Unicamp. Nem é para esse próximo domingo. É para sei lá eu quando. Mas, enfim, estava faltando. Esse aqui era o único que eu ainda não tinha. Só que, eu resolvi sentar aqui num sofazinho. Peguei um livro que eu achei a capa bonita. E assim, eu juro para você que a intenção era não comprar nada. Só o Cortiço e acabou. Só que esse livro é incrível. Tem uma vendedora ali atrás. Ali, ó. Droga. Enfim. É isso. Aposto que você nunca viu nenhum youtuber tão sem graça fazendo mini-vlog por aí. Eu vou continuar folheando esse livro aqui, mas eu sinto muito. Acho que eu vou ter que quebrar a minha rotina dos 10 livros mais um e levar esse aqui para casa. E, pelo que eu entendi, é uma série. É o primeiro de quatro. Vou decidir ainda. Beijo.